E aí pessoal, hoje eu vou analisar, mostrar aí um pouco das funcionalidades do DJI Osmo Mobile 2. Eu já tinha feito o unboxing dele, o vídeo tá aí no canal e também comparei ele com o primeiro modelo e trouxe algumas diferenças nas funcionalidades bem brevemente. E hoje eu vou trazer aqui as funcionalidades dele e também falar um pouco dos pontos positivos e negativos e no final do vídeo umas imagens capturadas com o erro. Bom, pra começar, eu tenho que dizer que ele funciona com o DJI Go, que é um aplicativo da DJI que tá disponível pra iOS e também pra Android. A primeira funcionalidade que eu quero falar é o ActiveTrack, que você pode vir na câmera, se marcar e se movimentar e ele acaba te seguindo como tá acontecendo agora, o que é muito bacana. Agora, você não pode fazer movimentos muito bruscos. Se eu sair daqui, se eu for muito rápido... Caraca! Se eu sair daqui, se eu for muito rápido... Caraca! Mandou bem! Cara, na real, aqui tá funcionando muito bem. Bem bacana isso, né? Bom, eu tinha testado com o Galaxy S6 e não tinha ido muito bem. Agora, com o iPhone... Eu acho que é importante eu dizer isso, eu tô gravando com o iPhone X. Funcionou muito bem, caramba! Eu tô de cara. Pra você que é vlogger e gosta de gravar falando com a câmera, ele consegue fazer alguns movimentos bastante suaves, sem que você precise contratar um operador de câmera. Ou, sei lá, se você... É massa que ele faz movimentos bem legais, ó. O Thiago tá indo embora, o Thiago tá indo... Não vai embora, Thiago. Volta aí, cara. É brincadeira. Também é legal pra você que tá mexendo em algo, sei lá, você pode ativar aqui, quer ver, ó. Você pode vir aqui, clicar aqui, aí fazer assim. E aí, ele vai seguindo. É bom que às vezes funciona bem legal, né? Pode fazer assim, ó. Bom, mas viu? Tá vendo? Agora não tá funcionando legal. Mas tá, vou marcar aqui. Vou me marcar rapidinho. Enfim, é uma funcionalidade bastante interessante. Tá, tá batendo um pouco na... Tá até a blusa, tá fazendo um ruído. Viu? Você sempre vai precisar de um operador de câmera, não importa o que você faça. Outra funcionalidade bastante interessante é o timelapse. Agora, você pode fazer o timelapse... É... Livre. Você pode pegar, configurar ele pra fazer o timelapse e sair andando por aí e dá pra fazer umas coisas bem bacanas. Mas, pra mim, o mais legal é você configurar o movimento que o gimbal vai fazer pra capturar uma imagem em timelapse... Como é essa que tá aparecendo na tela, porque eu não consigo descrever melhor. Ela acelera, faz o timelapse com o movimento de câmera. É algo que você não tem como fazer sem um mecanismo desse. E fica muito massa. Essa, pra mim, foi uma das funcionalidades mais bacanas. E depois vem o ActiveTrack, que se mostrou bem... Cara, eu ainda tô de cara que ele conseguiu. Ahá! Agora eu não conseguiu, viu? Continuando a lista de funcionalidades, nós temos o Slow Motion. Se você não sabe o que é Slow Motion, procura no Google. Mentira. O Slow Motion, ele faz... Grava takes em câmera lenta, né? Vai lembrar que o seu smartphone tem que ser capaz de filmar a 120 frames, pelo menos 120 frames por segundo, senão você não vai conseguir gravar os takes em câmera lenta no aplicativo da DJI. Agora, é bem bacana que pelo menos ele consegue identificar que o seu smartphone consegue fazer isso e deixa disponível no próprio aplicativo, né? Bom, de funcionalidades que traz o aplicativo é basicamente isso. Agora, tem algumas outras questões que eu gostaria de trazer e falar, que são pontos positivos e negativos do aplicativo e também do próprio aparelho. É um tanto quanto bem chato ligar o aparelho, assim. Você tem que equilibrar bastante o smartphone antes de você segurar o botão de ligar, porque senão o gimbal, ele não vai funcionar direito. Se você ligar, ele vai estabilizar e aí ele vai começar a funcionar, só que o aplicativo vai ficar mandando uma mensagem dizendo o gimbal não está equilibrado e você vai ter que tirar e botar de novo. Então, como você está vendo na imagem, você tem que deixar ele bem retinho antes de ligar, já meio que estabilizado, pré-estabilizado, porque senão você vai ter uma dor de cabeça tremenda. Tanto no aplicativo do iOS, quanto para o Android, ele dá alguns bugs, às vezes ele desconecta e você tem que ficar reconectando, 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 até conectar e às vezes esse processo é chato, você tem que reiniciar o aplicativo para que ele funcione direito. Não sei o que acontece, é bug, vi as pessoas reclamando lá no aplicativo também, então é isso, só aceita. Se você fizer movimentos de câmera muito complexos, ele vai acabar embolando, ele vai parar, ele não vai conseguir saber o que você quer, então ele vai parar e vai dar erro. Então, eu recomendo você não tentar algo muito complexo, ainda mais se ele não estiver muito bem alinhado, como eu falei anteriormente, entendeu? Agora, a parte boa é que quando... Está me reconhecendo... Me perdeu. Está vendo? Estava falando de antes... Agora, quando ele dá essa embolada, quando ele para de funcionar, algo muito bom nele é que você pode dar dois toques e ele reseta a posição, está vendo? Agora, se você não tem experiência e é a primeira vez que você está utilizando o Osmo Mobile, eu altamente recomendo você utilizar esses dois toques porque ele vai facilitar muito a sua vida. Depois que eu aprendi isso, eu realmente comecei a melhorar, comecei a fazer os textos que eu queria. Nesse mesmo botão, você pode alterar entre a câmera frontal e a câmera traseira, que também é um facilitador, só que você não pode fazer essa alteração enquanto estiver gravando. Agora, uma coisa que eu... Ah, parou. Valeu. Viu? Aquela hora eu fiz aquele movimento brusco e ele me seguiu com olhos de águia. Olha o que eu fiz. Ah, também dá para ajustar o brilho na própria tela, está vendo? Não, não estou. Não, você não. Não é para você, cara. É para as pessoas que estão assistindo. Eu achei muito estranho que no time-lapse você pode personalizar como vai sair o seu take, né? Então, você vem aqui no modo motion-lapse, que permite você escolher entre que pontos a câmera vai se mexer. Então, por exemplo, do ponto A ao ponto B. Vamos selecionar aqui um ponto A. Daí seleciono esse como ponto A e depois eu mexo para o lado em que eu quero que a câmera termine o motion-lapse, como ele chama, e aperto B. Também dá para selecionar mais de dois, como dá para ver aqui, né? Mas eu vou selecionar só dois e clicar em Next. E aí eu posso selecionar também um intervalo que vai ter entre cada frame e tudo mais, mas eu escolhi o padrão e vou deixar em um minuto. E ele vai se preparar para gravar. Ele se move até o ponto A e vai até o ponto B. O estranho é que se eu quiser fazer este mesmo movimento, só que sem time-lapse, ele não faz para mim. Você vai precisar de um tripé. Para a maioria das coisas que você for gravar, vai precisar de um tripé. E não pode ser um tripé pequenininho, não pode ser um tripé qualquer, como o de celular, que tem para vender aí por, sei lá, 20 pilas. Pila é estranho, né? As pessoas não falam 20 pilas. Por 20 reais? Tem que ser um tripé que suporte o peso dele, porque como dá para ver, ele é bem grande. Hã? O que tu acha, Eve? Ele é grande? Não é qualquer tripé que vai suportar ele. Eu tentei utilizar um daqueles de celular, de smartphone, que custava assim na casa de 50 reais e quebrou. Só não suportou a pressão. Então, se você for sair, você tem que sair pelo menos com um desse tipo aqui, ó. Onde é que está, Tia? Cadê, Tia? Que é mais robusto e vai aguentar. E esse agüenta. Se for um pequenininho, vai acabar quebrando depois de você utilizar por, sei lá, horas. Ah, outra coisa. Se você for gravar na rua, ele chama muita atenção. Se isso for um problema para você, você não vai ficar feliz, porque ele chama muita atenção. As pessoas ainda não estão acostumadas com esse tipo de gadget na rua. Então, vai ter gente que vai olhar feio, vai ter gente que vai parar. Ainda mais você gravando, né? Tem toda uma questão de privacidade e tudo mais. Então, é isso. Para você que não tem ele em mãos, eu acho que é legal falar isso. Olha, pessoal, o que eu acho mais bacana do Osmo Mobile, tanto o primeiro quanto o segundo modelo, ou até mesmo os outros estabilizadores, é que você, com o smartphone, já consegue fazer tapes bastante cinematográficos ou que estabilizem bem e não fiquem tão feios, né? Eu fiz algumas imagens com ele para mostrar o que dá para fazer com essa estabilização e você confere elas agora. Eu fiz algumas imagens com ele para fazer com isso. O que é isso? O que é isso? Essa garça ali é quase a estimação da galera né? A gente precisa dar uma comida para ela, para ela ver um bichinho de uso né? Vê como ir na mão do cara. A gente precisa dar uma comida para ela. A gente precisa dar uma comida para ela. A gente precisa dar uma comida para ela. Essa é a última execução desta tarde.